Agora, você está com esse livro novo, em parceria com o Marcos Vinícius de Moraes, que eles formaram o Brasil, que queria saber um pouquinho a escolha desses personagens, alguns muito fascinantes, eu estava lembrando, eu estava vendo esse material, a Branca Dias, por exemplo, na Inquisição, que acho que é uma figura particularmente fascinante para mim, pelo menos. Como é que foi a escolha dessas figuras? Como é que foi esse processo desse livro especificamente? Eu tenho que te confessar que essa escolha não foi fácil, porque nós temos aí vários personagens que poderiam ter entrado no livro, ao invés desses que foram escolhidos. Mas eu e o Marcos, junto com o próprio Jaime Pinsky, a gente acabou fechando em alguns nomes, após fazer uma triagem de uma quantidade maior de nomes, e esses nomes foram escolhidos justamente por serem representativos de alguns períodos da história. Então eles servem de fio condutor para que a gente possa não só falar da biografia do personagem, como também abordar o contexto de época e as coisas importantes que estavam acontecendo, que são relatadas nos livros didáticos de história, de uma maneira mais solta, mais leve, para que o leitor, inclusive, possa se identificar com esses personagens, possa se ver através dos personagens, e tentar também, quando é o caso do personagem ser um pouco diferente do nosso leitor, poder enxergar através dos olhos dessas pessoas, pessoas reais, que viveram dramas que realmente aconteceram. É o próprio caso da Branca Dias, que você citou, que realmente é uma personagem bastante interessante, porque ela era uma cristã nova, portanto, uma judia, e aí no caso, no Brasil a gente não tinha o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição estabelecida, mas a gente teve várias visitações que perseguiram os judeus no Brasil. Depois até posso dizer melhor aí o porquê a gente não tinha o Tribunal do Santo Ofício. Mas de qualquer maneira... Fica à vontade, se quiser já, que eu faz isso. É só para seguir a linha de raciocínio. De qualquer maneira, ela só foi processada pelo tribunal depois de morta. Agora, justamente, voltando a essa questão, o Tribunal do Santo Ofício nunca foi estabelecido no Brasil, porque o governo português, a coroa portuguesa, tinha uma política de incentivar os judeus a migrarem para as colônias, para trazer capital, investir. E aí, então, não se estabeleceu aqui, na Índia se estabeleceu, mas não se estabeleceu aqui no Brasil, justamente porque havia um certo olhar mais brando com relação à prática religiosa. Havia maior liberdade, embora isso fosse tolerado apenas, porque na alcova os judeus podiam continuar professando a sua fé, não publicamente. Você professar a sua fé publicamente, sendo um judeu, aí sim, isso daria problema com a Inquisição, se tivesse, por ocasião do momento, uma visitação aqui no Brasil. Tinha essa também. Agora, tem figuras interessantes, vocês pegavam, por exemplo, o Manuel da Nóbriga, que geralmente a gente sempre foca no José de Anchieta. É verdade. Então, essas escolhas eu achei bem interessantes. No caso do Manuel da Nóbriga, ele é uma figura estudada, lógico, mas a gente sempre pensa, quando pensa nos padres, sempre a figura do jesuíta, sempre é o Anchieta. O fato de pegar esse outro lado é um pouco intencional no conjunto da obra? Sim, perfeito. A gente até pensou em pegar o Anchieta, mas justamente por ser um personagem mais comentado, mais debatido, então nós resolvemos focar no Manuel da Nóbriga. Até porque o Anchieta é um discípulo do Manuel da Nóbriga, e toda a linha de raciocínio que o Anchieta vai seguir, ele acaba aprendendo com o seu mestre. E o Nóbriga tem uma característica, que ele foi o primeiro provincial do Brasil, então, enfim, foi uma figura bastante importante no sentido do início da colonização religiosa do Brasil, da introdução realmente do catolicismo entre os indígenas, até por ser também um jesuíta. E justamente por isso que ele foi escolhido, inclusive ele foi chamado pelo Papa João XXIII de O Bandeirante de Deus, para ver a importância desse personagem. Além do fato dele ter tido uma vida bastante interessante, e que acabou se entrelaçando até com outros personagens que estão narrados no livro. Por exemplo, com o próprio Karamuru, que ele é contemporâneo, ou com a Índia Bartira, ou mesmo com o João Ramalho, o esposo da Índia Bartira. Então, é um personagem que realmente não poderia faltar. Além do fato de que ele também foi extremamente importante, não só na pacificação de índios, pacificação entre aspas aí, como também ele foi importante para colaborar com a expulsão dos franceses do Brasil, por volta de 1767. Então, a gente deve aí o Rio de Janeiro ser hoje, vamos usar até um anacronismo aí, ser hoje, pertencer hoje ao Brasil, a gente deve bastante ao Nóbrega, porque poderia ser francês. Se não tivesse essa intermediação do Nóbrega, junto às tribos nativas, dificilmente os franceses teriam sido expulsos. Quer dizer, um papel fundamental, que às vezes a gente não guarda essa informação. Perfeito. Inclusive, a intenção de utilizar esses personagens assim como outros, é justamente pegar esses personagens que muitas vezes são usados como quase nota de rodapé nos livros didáticos, e dar a conhecer melhor. Até a gente tem casos aí de atos heróicos entre esses personagens, e não são reconhecidos, são apenas mencionados nos livros de história. Agora, tem um personagem nessa linha, por exemplo, que é o Fernão Cabral Taíde, que também acho que pouquíssima gente conhece. Quer dizer, essa escolha vai também por essa questão do Senhor do Engenho, de retratar essa época, que é tão importante para o Brasil. É, perfeito. O Fernão Cabral Taíde, ele foi escolhido justamente por retratar, como você mencionou, um senhor de engenho típico, um patriarca típico, e não só por isso, como também pelo fato dele não ser conhecido fora dos meios acadêmicos. Dentro dos meios acadêmicos, até ele é bem comentado, tem várias teses aí, utilizando documentação sobre o Fernão Cabral Taíde. Mas nos livros didáticos, por exemplo, ele aparece muito pouco. Sim, sim, muito pouco. Muito pouco quando aparece. Então, realmente, foi uma figura interessante que não tem o espaço merecido aí nos livros didáticos. Inclusive, ele tem uma característica bastante peculiar na biografia dele, que ele mandou queimar uma indígena viva, grávida, na fornalha do engenho de açúcar, porque essa indígena ameaçou contar para a esposa, a esposa europeia dele, muitos casos que ele mantinha com as suas escravas indígenas. Então, realmente, foi um personagem aí que tem muita história para contar. Além disso, ele representa também um certo sincretismo religioso, porque ele acabou protegendo nas suas terras, aí de um fato já menos conhecido, a chamada Santidade Jaguaripe. Você já ouviu falar dessa Santidade Jaguaripe? Não, não, muito pouco. Então, justamente, essa é uma das intenções de ter escolhido justamente esse personagem. Essa Santidade Jaguaripe é uma... um movimento religioso, social, que acabou se tornando político na mão do Fernão Cabral de Taíde, que misturava elementos católicos, indígenas e africanos. A mistura é espetacular. Perfeito. É o que a gente tem hoje, é o sincretismo religioso brasileiro. E assim que ele ficou sabendo desse movimento, ele chamou os seus membros para ficarem nas suas terras, para protegê-los, as autoridades que já estavam sendo perseguidas, obviamente, e passou a usar essas pessoas como mão de obra, mão de obra barata para ele, praticamente trabalhando como escravo nas suas terras, além do fato de servir de massa de manobra política. Então, essa é uma característica bastante interessante, que os livros didáticos também não mencionam muito, acabam somente passando pelas beiradas, e que o Fernão Cabral estava totalmente envolvido. E aí